oi meus amigos tudo bem com vocês estou chegando aí fazendo esse vídeo aí só para agradecer aos 1.100 inscritos e estou muito feliz graças a deus cheguei e agradeço muito a deus e vocês meus amigos aí que inscreveram no canal e um especial e as meninas e os meninos da life que me deram a maior força aí gente valeu mesmo fico muito feliz aí vamos que vamos valeu gente fica todo mundo aí com deus na paz tchau para vocês